Desde que tu saíste da minha vida O quadro queimou, a luz do prédio passou Pelo do carro furou e o Mano Mingo vai cor 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 Ai, ai, amor Nesse eu confiei Só que você não voltou E o tempo ficou Cadê meu amor? Cadê meu amor? Cadê meu amor? Cadê meu amor? Ai, ai, eu sei Eu sei que não mereço Só sofrer desse jeito Viver nesse tormento Ai, ai, amor É tanto arrependimento Que nem cabe no tempo